bom dia meus amores tudo bem com vocês enfim estamos aqui no chile e hoje é o primeiro dia que o tempo amanheceu assim no lado não está frio mas agradável não está no lado não está tão frio assim e aqui estou filmando e vou estar filmando como está dentro da casa e como vai ficar depois da limpeza olha que lugar lindo aqui é o fundo da casa já temos a casinha ali do negócio que esquenta água tipo aquecedor esse é o fundo da casa então nosso casamento é amanhã vezes a feira dia 14 então hoje vamos fazer uma faxina na casa deixar a casa preparada olha que linda a paisagem não é lindo é muito lindo e é isso que eu vou estar filmando para vocês como está a casa agora e como vai ficar com a limpeza depois com a decoração eu vou filmando tudo para vocês é hoje o tempinho está no quarto maravilhoso é isso aí aqui a sala eu gostei desse teto aqui da sala sabe e aqui é um quarto de visita também tem um misto bem bonitinho é legal que é o quarto de visita aí tem essa vista linda aí tem um banheiro de convidados muito bonito aqui aqui é um barzinho que são tranqueiras barzinho já está bem recheado já é a cozinha cozinha americana também minha geladeira só tem coisas assim úteis né cerveja chocolate refrigerante agora congelador tá cheio de carne cordeiro de porco churrasco e aqui é o quarto do casal olha esse luz que maravilha olha isso gente meu noivo ele montou teve que me montar na espécie tudo peça né tudo separado né e junto é lindo né e aqui o banheiro do casal né a suíte master banheira muito lindo né e é isso então nós vamos começar a limpar a organizar aí depois eu vou tirar foto vou mostrar pra vocês como ficou tudo organizado gostem culto e eu vou postando tudo e aí eu vou mostrar pra vocês o meu look e aí eu vou mostrando tudo pra vocês olha o forno vai ser assado as coisinhas com cintas tá bom beijo boa tarde lindos olha como ficou depois da nossa limpeza né Ainda estamos aqui na organização, um forno, vamos assar assim para amanhã, e tal noivo arrumando, pronto, então, aqui a gente tem uma limpada toda no quintal, estava cheio de entulho, né, então a gente está organizando, vamos fazer uma limpada, aí vou mostrar a frente da casa, como é lindo, olha a frente da casa, bonito, né, para frente, aí, olha a sala, como ficou, olha que bonito, bem-vindo, que bonita, aí aqui a gente tem uma limpeza, olha, passamos um brilho no chão da sala, sala de jantar, agora aqui é um quarto, né, de hóspede, aí tem umas coisinhas, quarto de hóspede, agora aqui é um banheiro, olha bem, tudo organizadinho, nada de que um dia de faxina não resolva, agora a cozinha, que a gente está começando a organizar, agora olha o quarto, quarto do casal, olha que piso lindo, agora sim, a gente deu mó trato, no banheiro, olha o banheiro, maravilhoso, né, deixamos ali no cloro, porque ainda tem esse detalhezinho ali amarelo, que não quer sair de jeito nenhum, mas é uma faxina boa, e agora nós vamos organizar a cozinha, a cozinha também está bem organizadinha, todo limpinho, bem amarelo, certo, agora vamos organizar as coisas, essa decoração, a cozinha também está bem organizadinha, então é isso, vou filmando aqui, tudo para vocês, agora está um calor aqui, que vocês nem imaginam, está muito calor, maravilhoso, gracinha, olha outra coisa, viu amor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem o seu like, o seu comentário, vou ficar muito feliz em responder, não se esqueçam de inscrever aqui no canal, sempre vai ter vlogs de viagem, principalmente do Chile, né, como é o país onde eu vou morar, então eu vou falar muita coisa sobre o Chile, então para quem tem interesse em conhecer o Chile, tem outras dicas aí no canal, vários videozinhos já que eu já coloquei, então vale a pena, dá uma olhadinha aí que tem vários, e se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, seu comentário, vou ficar muito feliz, e vou me fazendo mais vlogs, vou mostrando tudo para vocês, tá, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho